E o blog do João Andrade hoje conversa com o padre Luciano Lima, ele que é da comunidade, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Ipubi. Então vamos falar com esse grande padre que é o comunicador da região da Arape. Padre Luciano, primeiramente, boa noite. Boa noite, João Andrade. Boa noite, amigos que acessam o blog do João Andrade. Estou aqui para a disposição de quem tem o acesso a esse bom blog. E a vocês que tiverem qualquer dúvida, estou a servir. Padre, não é do costume de todo mundo acompanhar um padre todas as sextas-feiras no rádio? Como é ser um padre comunicativo, padre? De chacrinha. Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica. Então eu acho legal estar nessa comunicação com o povo. O altar não é que é pouco, porque o altar é muito, é um tesouro aquilo tudo. Mas ali no altar é bom, mas como é bom também levar, além do altar, nos estúdios de uma rádio, a palavra de Deus, a descontração religiosa, tudo aquilo, isso é muito bom. Eu me sinto muito bem. A quem já acompanha, padre, o programa na sexta-feira na Rádio Popo Brasil, vem aí também novidados, não é? Vem. Além daqui, eu estava até vindo agora para cá, e toda sexta, às oito e meia aqui, e a partir do dia cinco, amanhã, a gente já vai começar também na Liberal, logo, todo sábado pela manhãzinha. Logo, lá o programa é Pai Nosso, aqui é Reino de Deus. Está tudo bem ligado, graças a Deus, e é bom, muito bom, entendeu? Lá o que já tem de gente ligando, como aqui. Tenho certeza, quem escuta o Reino de Deus na sexta-feira, vai também, nos sábados de manhã, já ligar o rádio para ouvir o programa Pai Nosso. Muito bem, agora então nós vamos falar um pouco sobre a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Há quantos anos o senhor já está à frente da comunidade, padre? São quase seis anos ali na paróquia, entendeu? Cheguei lá, eram nove comunidades, hoje nós já temos 46, porque temos a área pastoral do Serro Holândia, que agora a gente está desmembrando, o padre Adriano está na área pastoral do Senhora do Perpétuo Socorro em Serro Holândia. As 46 comunidades, essas foram a gente que criou, aliás, 46 não, porque quando eu cheguei já tinha nove, né? Então depois ali a gente só multiplicou. E pastorais, tinha alguns corais, alguns grupos, e a gente tem uma imensidão de pastorais e grupos, movimento na paróquia Senhora do Perpétuo Socorro. É um pedacinho do céu na região do Araripe. Conhecemos então a comunidade, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Conhecemos também o padre Luciano, o grande padre comunicador da região do Araripe, ele que vem se destacando com os seus programas, que inclusive já tem dado resultado, né, padre? Os seus programas da rádio, já tem feito campanhas de orações, né? Como explica um pouquinho pra gente. Eu me sinto bem porque o programa tem, graças a Deus, ali, dado resultado. Pessoas que pedem orações alcançam a saúde, o emprego, quando está desempregado. E isso satisfaz bastante a mim, entendeu? Sei que Deus, ali, com alegria, está vendo que através das ondas do raio, a gente tem muito abençoado o pessoal, a água, a vela, os fósforos, quem liga pra cá, que participa. Tenho certeza que na Liberal também não vai ser diferente. E é uma imensidão de ouvintes, de fiéis ouvintes, como eu digo. Então tá aí. E eu não vou nem citar aqui quantos já receberam, quantos já alcançaram graças aqui em Trindade, em Pubi, em Oricuri. E aí só ligam o padre, entendeu? A gente alcançou isso, que bom. É um programa que é uma corrente de oração. Para você que exatamente pede oração, a você que quer rezar pelos outros, a você que quer um pouquinho de Deus. É só escutar. Toda sexta, oito e meia da noite, na Rádio Pop Brasil. E todo sábado, sete horas da manhã, na Rádio Liberal FM de Ipubi. Então a gente coloca à disposição os microfones do blog do João Adrade para o Padre Luciano fazer assim as suas considerações finais, agradecimentos e acréscimos. Quem estiver aí acessando o blog, e outros blogueiros também, o que eu posso dizer é que estou aqui à disposição para bater esse papo. O Padre Luciano não é fechado. Eu acho que é um dos mais abertos que a comunidade já conhece, entendeu? E pode ter certeza. O que eu puder ajudar, não só na questão religiosa, em outras coisas, a gente ajuda. Mas primeiro Deus, depois as outras coisas. Obrigado, Joãozinho, por esse espaço. Obrigado a vocês. Rezo para que cada vez mais tenha sucesso com o blog, com os trabalhos de comunicação que você faz. Amém. Acabamos de conversar aqui com o Padre Luciano Lima, ele que nesse momento está fazendo o programa Reino de Deus, aqui na Rádio Pop Brasil FM. Boa noite, povo de Deus, amigos do nosso programa Reino de Deus. Se és ouvinte, mais um programa Reino de Deus, aqui pela nossa querida Rádio Pop Brasil FM, 93,7. Eu, Padre Luciano, paroco da paróquia Senhora do Perpétuo Socorro, aqui com vocês, para poder atender seu telefone, para poder receber seu WhatsApp, que temos aqui. Podemos, de coração, você pode ligar aqui para o 98014315. Já tem aí, né? O telefone está hoje aqui, né? Ah, está ok. Então, que bom. E já mando um abração para todos os fiéis ouvintes, a Benedita e Santa Cruz da Venerada, o pessoal em Dormentes, Lagoa do Barro, o pessoal em Gegerinho.